E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Banco Inter, BIDI11, BIDI11, que história é essa que esse ativo pode estar gerando para você uma oportunidade de rentabilidade, dinheiro no bolso, lucro de 6,5% a 12,5% em menos de uma semana? Quer saber qual é o ponto de entrada? Onde é que você deve colocar o seu stop loss? Qual é o alvo? Quais são os alvos dessa operação? A resposta para essas perguntas e muito mais você vai ver no vídeo de hoje e não sem antes de eu me apresentar. Fala povo de Deus que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. Meu nome é Rodrigo Vieira, eu sou um investidor, eu me torno sócio das maiores empresas do Brasil e do mundo através da compra de ações. Esse aqui é o canal, o Sócio em Ação. E se você ainda não é inscrito no canal, me ajuda aí por favor a bater a meta de mil inscritos. E se inscreva no canal e aproveita já para também ativar o sininho de notificações porque eu posto vídeo todos os dias no canal. Gostou, né? Então já deixa o seu like, o seu joinha, o seu curtir, o seu gostei aí no vídeo para me ajudar também. E aproveita o espaço dos comentários para participar da pesquisa que eu estou realizando. Eu preciso saber de qual cidade ou estado você está assistindo esse vídeo. Dessa maneira eu pretendo gravar material exclusivo, direcionado para as suas necessidades. E também você pode utilizar o espaço dos comentários para deixar as suas dúvidas. Aquilo que eu souber estiver ao meu alcance, eu faço questão de responder para você. Dito tudo isso, eu preciso te lembrar que eu não cobro nem um centavo por esse material que eu posto, que eu estou postando aqui no YouTube. No entanto, se você quiser colaborar com o canal de alguma maneira, vou deixar aqui para vocês. Colabore com o canal pelo Pix através do QR Code ou pelo e-mail colaboresim.com De um real a um milhão, qualquer valor vale a pena e você me incentiva a continuar gravando novos vídeos para vocês. Também quero te pedir, se você ainda não está me acompanhando nas mídias sociais, está aqui. O sócio em ação para todas as mídias sociais inscritas aí, beleza? Vamos lá? Vamos para o vídeo disclaimer na tela. Eu quero te lembrar também, pessoal, que eu sou um investidor. Eu não sou um analista, eu sou um investidor. E o meu intuito aqui é incentivar você a ter, a fazer e a realizar as suas análises técnicas para que você possa ter uma carteira muito mais lucrativa de acordo com aquilo que você acredita. Perfeito? Quero te lembrar também que eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 1 do 3 de 2022 e você deve estar assistindo esse vídeo entre dia 5 ou dia 6. Então, a oportunidade de investimento já passou. No entanto, se você quiser saber com antecedência quais são os ativos que eu estou operando ou a lista de ativos que fizeram parte desse meu estudo, na descrição desse vídeo você vai encontrar aí um link para você falar comigo no Telegram. Você vai falar direto comigo lá. Ou então você vai na lupinha lá no aplicativo do Telegram. Ele vai lá na lupinha lá e coloca assim, atendimento Rodrigo Vieira, que você vai me encontrar lá. E aí você vai me pedir para participar do grupo de Telegram, prevendo o passado das ações, que é o nome desse quadro. Lá no grupo de Telegram eu coloco com antecedência todos os ativos que eu estou estudando e todos os ativos, os principais ativos que eu pretendo operar durante a semana. E falando nisso, vamos lá então para a BID11. O que gerou de oportunidade nesse ativo? O que me chamou a atenção? Primeiro eu quero ressaltar para vocês o risco da operação, principalmente porque nós estaremos voltando aí do feriado de carnaval. A bolsa vai abrir na quarta-feira a uma hora da tarde. Estamos aí num processo bem crítico geopolítico de guerra, invasão da Ucrânia, da Rússia à Ucrânia. Então esse já é em si um fato muito importante para que a gente fique bem atento com as nossas operações na bolsa. Por isso eu já quero te lembrar que eu estou dando os pontos de entrada aqui, no entanto se houver um gap para baixo aqui já era, eu não opero esse ativo mais. Pelo menos não nessa semana. Então com gap para baixo eu não opero. Outra coisa importante que eu quero ressaltar, esse ativo aqui está numa tendência de queda, uma tendência clara de queda. Eu costumo operar uma reversão de tendência na compra, como é o caso do que está acontecendo aqui, compraria esse ativo caso a média móvel de 8 cruzasse para cima a média móvel de 30. Isso seria um sinal de reversão de movimento, como aconteceu aqui nesse caso. Então aqui eu poderia operar na compra e ir ajustando o meu stop depois. Então seria esse um sinal que eu esperaria. Mas por que eu estou operando na compra, pretendo operar a compra desse ativo na quarta-feira e na abertura do mercado até sexta-feira para realizar lucro de 6,40% a 12%, quase 13%. O que eu vi de diferente que me chamou a atenção e que pode ser uma boa para você analisar também? Bom pessoal, todas as vezes que qualquer ativo se distancia de uma média móvel, como por exemplo ele se distanciou, ele está próximo da média móvel de 8 aqui nesse caso, mas ele se distanciou muito da média móvel de 30. Então ele vai procurar a proximidade com a média móvel de 30, por exemplo, assim como nesse caso aqui ele também tentou a proximidade com a média móvel de 80. Então existe essa possibilidade dele retornar mais próximo possível da média. E o que me chamou mais atenção nesse ativo é que nesse caso aqui existe claramente, olha só, o distanciamento da média móvel de 8, do preço do ativo que está aqui para a média móvel de 8, que ficou lá para trás. Então existe uma grande possibilidade a partir desse momento aqui, 1, 2, 3 de compra, formou essa figura para mim, formou-se aquele V para o 1, 2, 3 de compra. Então tendo em vista tudo isso, qual é o alvo então? Bom pessoal, eu pretendo para o rompimento apenas na quarta-feira, se não romper na quarta-feira, nem para baixo, nem para cima, eu já não opero mais esse ativo. Porque nós temos apenas 2 dias e meio para operar para a carteira semanal. Então veja só, rompeu o 21,08 aqui, rompimento dos 21,08, ou seja, 21,09 ou 21,10, eu entraria na compra desse ativo. O stop loss ficaria em R$19,73 para um prejuízo de R$1,35 por ação ou para um prejuízo de 6,40% do seu investimento. Mas qual é o alvo então? Pessoal, aí o meu alvo vai ser também muito específico, assim como o outro investimento que eu já falei com vocês aí. Meu alvo é R$22,43, saio sempre 100% nessa operação e nesse caso eu também não indico ninguém operar buscando os 200% de ganho, ou seja, o segundo alvo. Eu indico para que todo mundo saia nesse primeiro alvo. Por quê? Porque a partir daí ele vai encontrar a pressão da média móvel de 8, que está aqui. E aí a pressão provavelmente pode jogar esse preço mais para baixo, mas o primeiro alvo ele é bem aceitável ainda. Por quê? Porque o primeiro alvo ainda está abaixo da média móvel de 8 aqui. Então a probabilidade é que o preço venha buscar essa região aqui ainda para depois voltar a cair. Beleza? Isso é uma possibilidade, não é uma realidade. Então beleza, qual o meu primeiro alvo? R$22,43 para um lucro de R$1,35 por ação ou 6,40% de rentabilidade. Se mesmo assim você ainda quer insistir e quer tentar operar o segundo alvo, eu te indico a sair com 90% da sua operação aqui e deixar só 10% para buscar o segundo alvo que está lá em R$23,78 ou R$2,70 de lucratividade por ação ou 12,80% de rentabilidade. E nesse caso, como nas outras vezes, eu sempre indico você tirar o seu stop loss de lá de baixo e trazer ele para a região dos R$21,08. Nesse caso aqui, para o 0 a 0, tá? Para evitar que você tenha maiores percas aí nos 10% que te sobrou. Beleza? Pessoal, está aí. Esse é o ponto de entrada, R$21,08. O ponto de sair do meu primeiro alvo está em R$23,43. Segundo alvo, que eu não aconselho ninguém a operar nesse caso aí, R$23,78. E o stop loss cravado nos R$19,73. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Lembrando que segunda-feira às 9 horas da manhã eu faço uma live mostrando o resultado dessas operações, tá? E aí você vai ver se deu bom ou se deu ruim. Será que deu bom? Será que deu ruim? Segunda-feira às 9 horas da manhã e, ó, de verdade, os resultados da minha carteira semanal aí tem sido, ó, show de bola. Lembrando, eu sou investidor, não sou analista. A chance de operar esses ativos já passou, tá? Isso aqui é só para te incentivar a fazer análise gráfica e a respeitar as suas análises gráficas. E se você quiser ter acesso a todos os ativos que eu separei para estudar, o porquê que eu separei e tudo mais e ter acesso com antecedência antes do mercado abrir para os ativos que eu separei para operar durante a semana, está aí o link na descrição para você entrar no grupo de Telegram prevendo o passado das ações. Esse link é para você pedir para entrar no grupo, tá? Eu vou explicar para vocês como funciona. Outro detalhe bem importante que você precisa saber é que se você quiser não conseguir o acesso pelo link, você pode me chamar e abrir o seu Telegram, entrar lá na lupinha e escrever atendimento Rodrigo Vieira e você vai falar direto comigo. E aí você me pede para participar do grupo prevendo o passado das ações. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, Deus abençoe cada um de vocês, até a próxima, tchau, tchau. Lembra, lembra de curtir, comentar, de compartilhar com seus amigos, de colaborar com o canal, de se inscrever nas outras mídias sociais, enfim, Deus abençoe cada um de vocês, até mais, tchau, tchau.